Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer uma gameplay inédita de Diablo 4, é isso aí, está para sair Diablo 4 aí, jogaço, que vai prometer reviver a franquia, né, que teve aquele último anúncio meio conturbado, dizendo que era apenas um jogo mobile, os fãs ficaram putaços, e agora a Blizzard finalmente resolveu lançar uma nova versão aí, Diablo 4 aí da franquia, né, do demonião do chifrão, e é isso aí, a gameplay está muito da hora, tem muita coisa, tem bastante parte de combate, de iluminação, novos buffs aí para as armas, e muito mais aí para você poder acompanhar, um gameplay gigante aí de 9 minutos, vou deixar o link para você acompanhar ele completo aí na descrição aqui, na Joinville Games você pega só um gostinho aí, eu cortei alguns dos melhores momentos para você ver, e está bonito, né, está bem legal, a gente teve aí o lançamento recente do Diablo 2, né, que foi o remaster, na verdade, né, que saiu, ficou bem legal também, mas é um jogo já, você sente que ele é mais velho e tal, né, por conta das alimentações, e o Diablo 4 promete aí vir para reviver a franquia, né, cara, realmente trazer de volta ali, desde o Diablo 3, né, que faz muitos anos, não sei quantos anos faz, mas, sei lá, deve fazer mais de 10 anos que a gente tem o Diablo, não tem um lançamento de Diablo aí oficialmente, né, cara, tirando o remaster aí que a gente teve, então, cara, é sensacional, vamos esperar para ver se vai ser um jogaço, todos, até agora, o Diablo 1 é muito bom, o Diablo 2 é muito bom, o Diablo 3 é muito bom, então, né, a gente espera que o 4 também mantenha essa qualidade, essa tradição aí da franquia de serem jogos excelentemente divertidos, e pela essa gameplay aí que saiu, a gente pode dizer que sim, eles estão seguindo nisso, né, cara, as animações estão muito bonitas, os gráficos estão muito legais, então a gente ter realmente um jogo dessa magnitude aí com essas novas tecnologias que a gente tem vai ser muito legal, principalmente para a gente jogar muito multiplayer, né, não sei se vocês são fãs disso, mas, para mim, Diablo, eu joguei muito sozinho no meu quarto, no meu Play 1, né, muito triste naquela época, mas, depois que eu peguei no PC, multiplayer é a parada mais legal que tem para você fazer, então, com certeza vai vir aí muita novidade para a gente, vamos ficar de olho, e é isso aí, tá, depois, se saírem mais gameplays, eu prometo trazer aqui para vocês também no canal, se vocês gostarem dessa, show de bola! Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Não mesmo a morte pode te salvar de mim!